Ainda ficando nos Estados Unidos, para encerrar um tópico que eu acho importante, o senhor se sentiu traído pelo Obama quando ele atrapalhou o acordo Brasil-Turquia-Ira? Olha, ele não atrapalhou o acordo, eu acho que o Obama foi vítima. O que ficou claro é o seguinte, nenhum país que compõe o Conselho de Segurança da ONU tinha conversa com o Ahmadinejad. Eu, numa reunião do G20, eu perguntei para o Obama, perguntei para o Sarkozy, perguntei para a Angela Merkel, perguntei para o Prodi, perguntei para vários companheiros europeus e para o Obama, vocês já conversaram com o Ahmadinejad? Ninguém tinha conversado com o Ahmadinejad. Eu falei, como é que vocês querem encontrar um caminho de paz se vocês não conversam com a pessoa? Você não tem noção da minha conversa com o Ahmadinejad. O Ahmadinejad, ele vinha ao Brasil, ele não tinha muita relação comigo, a relação dele era com o Chávez e com o Evo Morales. Um dia eu estava em Nova Iorque, ele estava lá e eu pedi uma conversa com ele porque ele tinha dito que os judeus, os judeus queriam dizer que só eles tinham morrido na guerra, que era mentira de ser milhões de judeus. Eu pedi uma conversa e fui falar para o Ahmadinejad, olha, eu quero saber se você pensa isso sobre os seis milhões de mortos de judeus em campo de concentração. Porque é verdade que morreram 60 milhões na guerra, mas os judeus não morreram na guerra, eles foram assassinados. Sim. É diferente. Então, você não pode dizer que os judeus querem assumir o sofrimento pela guerra, porque eles foram vítimas, sabe? Não eram soldados, eram seres humanos, crianças, mulheres, homens, que foram assassinados barbaramente pelos nazistas. Bom, disso surgiu a conversa do enriquecimento de urânio. E eu falei para ele, olha, Ahmadinejad, é o seguinte, se você quiser, eu vou até Irã conversar com você. Agora é o seguinte, eu defendo que você faça o enriquecimento de urânio nos moldes em que o Brasil faz. O Brasil enriquece urânio para fim científico e o Brasil quer o mesmo para você. Se você estiver disposto a conversar, eu vou ao Irã. E ele topou. Antes de ir, eu, o Celso Amorim, foi duas ou três vezes, sabe, de forma meia sigilosa. Eu conversei com o Jintal, eu conversei com o Sarkozy, eu conversei com o Putin, depois eu conversei com o Medvedev. Uns queriam que eu fosse, outros não queriam. Os americanos não queriam que eu fosse, hipótese alguma. O Obama não queria. Depois o Obama achou que ia. O Obama até mandou uma carta para mim de coisas que ele achava que poderia ser negociado. Só que eu acho que o Obama não conversou com a Hillary Clinton. A Hillary Clinton era contra. Olha, eu saí do Brasil para ir a Teherã. Quando eu chego em Moscou, o Medvedev, nós fomos fazer uma reunião, o Medvedev falou, ó, Lula, eu recebi um telefonema do Obama pedindo para você não ir, porque você vai ser enganado, porque não sei das quantas. Eu saí de Moscou, demos até uma entrevista coletiva, em que eu falava que eu tinha 90% de crença, que nós devemos fazer o acordo, saí de Moscou, fui para o Catar. Cheguei em Doha, fui encontrar com o Emi. O Emi me cumprimentou e falou, ó, Lula, acabei de receber um telefonema da Hillary Clinton pedindo para que você não fosse a Teherã, que os iranianos não cumprem palavras, que eles são mentirosos, que não sei das quantas. E ainda dizia, com a arrogância da Hillary, dizia, ah, de que o Lula é ingênuo. Há uma prepotência americana de que só eles é que não são ingênuos. Eu falei, eu vou, eu fui. E cheguei lá, nós conseguimos fazer um acordo muito melhor do que o acordo que eles fizeram agora. O que me surpreendeu? é que ao invés dos meus irmãos, dos países ricos, ficarem contentes que eu tinha junto com a Turquia, resolvido os problemas que eles não conseguiam resolver, eles ficaram com ódio. Ficaram com ódio. E qual foi a resposta que eles deram? Além de agradecer, fizeram novos, como é que fala? Atriaram atrius. Novos bloqueios econômicos ao Irã. Aí eu fiquei puto da vida, peguei a carta que o Obama tinha mandado e divulguei. E divulguei. Sabe? Porque não pode haver molecagem nesse sentido. Não pode haver molecagem. Sabe? Eu perdi quase três dias. Eu fui ofendido. Você pega as matérias dos jornais conservadores aqui no Brasil, você pega um jornal troglodita como o Estadão, sabe? Que me triturava. Me triturava. Que Lula não tem das plantas. Lula vai no eixo do mar. Lula vai não ter das plantas. Lula... Sabe? Pois bem, nós conseguimos fazer Brasil e Turquia, sabe? Sob a batuta do meu querido companheiro Celso Amorim. Estamos acabando o tempo. Temos dez minutos. Que eu cansei de elogiar o Celso Amorim como o melhor chanceler do mundo no período em que ele foi o meu chanceler. Mais competente de todos.